Eu quero lhe dar esse apito. Use-o sempre que se encontrar em perigo. Agora preste bastante atenção a essas instruções. Apite uma vez se precisar de guerra. Apite duas vezes se quiser silvar. E apite três vezes se precisar de mim. Compreendeu bem? Três apitos pra mim. Dois para silvar. E um para cá. Vou dar. Agora leve o rapaz de volta para cá. Deixa que eu levo, senhor. Por favor, deixa que eu leve. Por favor, senhor, deixa eu levo. Por favor, senhor. Tá bem, tá certo. Leve-me para cá. Você mostra o caminho, certo?